Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Google Classroom. A partir de agora a gente vai estar utilizando essa plataforma para poder passar o conteúdo, os exemplos, os exercícios, tá? Todos estão disponíveis. Você pode acessar a hora que você quiser. Reveja os vídeos, né? Se caso houver dúvida, tá bom? A gente vai se comunicando lá por e-mail. Caso tenha muitas dúvidas, você vai mandando para mim, tá bom? E depois eu vou gravar um vídeo com todas as dúvidas e disponibilizar para todos os alunos, tá? Sejam bem-vindos. Não tem bronca, né?